É, eu vi Tu viu? Ai, que bom, então, tô muito feliz É, tu pode cantar a música dos índiozinhos em homenagem? Não Não? Ah, então tá, então eu canto Ah, eu não sei cantar Trouxa, puta, boa, bubocca Não sabe Fala, galera, a Muttia é disponível, estamos aqui pra mais um vídeo, galera Um vídeo, e dessa vez é um vídeo Eu tô aqui com a Mutt, gente, sério Então vocês passem lá no canal Galera, como vocês viram, eu estou aqui com a coelha Eu acho, né, não precisa nem falar nada Não é coelha, não é coelha Galera, estamos aqui pra o episódio Da parte 2, na verdade, do episódio 2 de FastCraft Exatamente, a parte 2 de 2, 2 Olha que tecnologia Parte 2? Isso Da Lila 2 Exatamente Da Lila 2 Da Lila 2 Da Lila 2 É, isso mesmo A gente vai decidir quem vai ser a campeã das craftings Que é claro que vai ser Eu Ninguém vai empatar Eu Vai empatar Ah, então tá, então, coelha, vamos lá Que a gente tem um repeater pra fazer, vai, vai Vai, vai, só vai Só vai, só vai, só vai Vai, beleza Só vora Ô, amiga, só pra te dar uma dica de passagem Tem que pegar ferro nesse nível aqui, tá? Sério? É, sério, sério mesmo Tem que pegar iron Caraca, eu tô vendo aqui Ah, que troll Troll? Você disse troll? Não, eu disse cabana? Você disse cabana? Agora eu vi que dá pra pegar pedra aqui Eu só vi também porque você tava pegando Ah, de nada, viu? Pela dica Obrigada Ai, ai Ai, ai Vamos lá, galera Vamos ganhar aqui rapidão da coelha, né? Vai ser bem easy Aí a gente já Opa, falei isso meio alto, eu acho Meu Deus, ela ouviu Senhor Filia da mãe Também te amo Não, eu te odeio Nossa, nossa Nem fala mais comigo também, então Viu? Sua falsiane Falsiane É tudo falsiane Vai Sabe o que eu vou te dizer? Que... Como você desceu aí embaixo? Quebrando gelo Sério? Tudo isso de gelo? Quebra, vai quebrando, amiga Não, tem um buraco aí de água Daí tu só vai quebrando os níveis Os níveis E daí tu vai descendo, entendeu? Ah, entendi Entendeu? Beleza Mas eu vou ganhar, não precisa nem fazer nada, viu? Tá bom Tá bom? Ah, então tá bom Vai Só vai, Muti Sobe pra vitória Vai Vai, galera Corre, corre, corre Taca esse Taca, 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 taca Boa, taquei Taquei tudo ali Ah, não tô conseguindo subir Ai, não tô conseguindo Ai, agora, galera A gente já deixa isso daqui pronto Pra gente fazer o... Eu queria dizer que a Muti tá de hack Eu não, eu não uso hack Esse é meu choro Não, eu não uso hack, não, viu? Eu sou uma pessoa muito honesta E... Mentira Mentira Eu queria dizer que a coelha tá com hack de lentidão E aí... É, só pode Porque não é possível Vai, vai Vai, galera Vai, corre Agora pega redstone lá em cima, senhor Pega redstone, senhor Aqui Uma redstone aqui Acho que já é o suficiente Ai, você conseguiu carvão? Não Só madeira, my friend Ah, tá Ah, tá Vai Ah, tá Vai, galera, vai Pra vitória Vem a multi Ah, não Tem que pegar pedra Meu Deus, eu sou burra Ai, não A coelha vai ganhar de mim Nossa senhora Não, se ela ganhar de mim Eu quito desse jogo Nunca mais gravo fastcraft na minha vida Nossa Nunca mais eu gravo fastcraft na minha vida Ah Essa coelha Nossa Ai, merda Eu esqueci de fazer a picareta Vai, corre, galera Corre, 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 corre Corre contra o tempo Contra o vento Contra o vento Ah, gente Vai, vai, vai Vai, vai, vai Falta uma Falta uma pedra só Vai Corre Ai, senhor Quem vai craftar mais rápido isso daqui? Coelha Não Oi Não, não, não Não, não Não, por favor, não Craftei Craftei Ah, não Senhor Não é possível Meu Deus, coelha Meu Deus O que que eu tenho que fazer agora? Um chiseled stone block Ai, você me pergunta Moody, como é que faz um chiseled stone block? Pode perguntar É, como é que faz? Tem que fazer uma fornalha Depois tu cozinha a pedra lisa Ai, depois tu cozinha a pedra lisa Tu vai botar as pedras quatro juntas Pra formar aquele bloco bonitinho, sabe? O brick, sabe? Ah, sei Aí depois com aquele brick Tu vai pegar quatro daquele brick E vai fazer outro brick E daí vai formar um tis ou um stone brick Nossa Mano, bugou minha mente Tá, é tipo assim, ó Vou te explicar de um jeito mais fácil, assim Tu vai pegar, fazer uma fornalha Aí tu vai botar a pedra pra cozinhar, tá? Depois se fizer isso a gente continua a aula da multi, beleza? Tá bom Pra ir aos passo a passo, assim, entendeu? Na balada Pra não dar confusão na cabecinha da coelha É isso mesmo, muito obrigada De nada, de nada É, eu também Eu sou mestrado, assim, em professora Sou mestrado em professora Essa menina sabe o que tá falando É, tá sabendo legal, viu, filha? E daí, poelha Como eu tenho meu mestrado em professora Aí a gente... Depois disso, você fala o quê? Depois disso, tu vai fazer o tis ou o stone block Que é o bonitinho que eu te falei, aquele Botar o 4 na crafting table Depois que tu fizer aquilo Tu vai pegar esses 4 que tu pegou os bonitinhos E vai fazer exatamente o mesmo processo E daí vai ganhar o título do stone brick Ah, entendi Entendeu? Ah, pena que eu já vou fazer isso daqui antes de ti Vou ganhar o fast craft Porque falta um Vai, vai, corre Pra mim também falta um Não, como é que faz isso daqui, coelha? Você não sabe Coelha, coelha Oi Eu acho que a gente fez caca Cadê? Meu Deus Calma, calma, calma Eita, senhor Vai, deixa eu buscar na internet aqui T-Z-Lady Ah, eu acho que eu sei Calma Eu acho que eu sei Se eu souber, vai ser mito Senão também vai ser um feio desgraçado Tá Não, não é assim É assim? Não, não é assim Não é assim, eu tô preocupada Meu Deus Foi pro filmar Ah, descobri Eu sou mita Como é que é? Não Mentira, eu não sei não, véi Ah, véi Ah, você coloca aquele negócio de laje um em cima do outro E tcharam Ah, tá Eu achei que eu tinha feito errado Ela não ganhou de mim, não Ih, 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 ih Ih, 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 ih Ai, eu sou muito boa Não, não, não Pera O placar tava 2 a 5 Pera, o quê? O placar tava 3 Eu acho que tava 3 a 4 pra mim Quer ver? Olha, deixa eu entrar aqui Eu ganhei Não, não é Não é verdade Isso é mentira Fala aqui É tudo mentira Quer ver? Olha, fica vendo Ó, olha ali Coelha Games Não, não é Isso daqui deu errado É, mas eu tenho certeza que isso tá errado, tá Mentira Tá tudo errado isso daqui É tudo uma mentira, tá É, a coelha não ganhou de mim, não Meu Deus do céu Ganhei sim Não ganhou, não Ganhei Tudo mentira isso daí Tudo uma mentira Uma grande mentira, por sinal E aí Pera aí, bota tua cor de novo, ó Olha ali, ó Coelha Games Ah não, meio que deu uma zerada, assim De leve Então vamos dizer, assim Que a coelha ganhou Eu ganhei Ai, senhor Não posso ser Não pode ser Deve ser alguma coisa Ela deve ser Ela deve ter feito algum feitiço Ela deve ser chamada Quem manda a celeira na escrita Quem manda a celeira na escrita Não Não Eu perdi meu reinado No Facebook Sabe quantos episódios que eu não perdia? Um Cinco, eu acho Aí chegou a coelha No meu canal antigo Eu tinha essa série Eu já tinha feito três episódios E daí Esse episódio aqui eu perdi Por quê? Porque essa menina aqui Ela ganhou É muito boa Não, porque Ela ganhou de mim Porque tá errado pela cara Tenho certeza que tá errado Vocês vão ver na edição Tá errado isso daí Certeza Né coelha Né coelha Depois você me diz Né coelha Né coelha E é isso galera Eu acho né Mais uma vez A gente tá aqui Meu Deus Morri A gente tá aqui pra Dar os pêsames Pra o meu legado Porque ele já se foi Ai Vou chorar Mas enfim É isso O vídeo de hoje Isso não é choro Espero que vocês tenham gostado Não é choro Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se a coelha me deixar Né E aí Vocês podem me seguir Nas redes sociais Que tá aí embaixo Na descrição do vídeo Pode não Pode não Pode não Pode não Eu não deixo Eu não deixo E não se inscrevam No canal da coelha novo também E Isso foi só um hit É porque ela tá com 100k E eu tô com 30 Entendeu Então Não se inscrevam sim Não mentira Se inscrevam sim Porque o canal dela Pra quem não sabe Ela trocou de canal Tá Então Ela precisa de ajudar Ela no canal novo Porque Ela Pode falar Quem se inscrever No vídeo da Mute E dá like Nesse vídeo aqui Eu dou um tapa nela Quando eu vê ela Ai senhor Meu Deus Ai não Imagina se tu ganha Sem inscrito Sem inscrito Tu invocou Tu invocou É pois é Tu invocou O satanato Agora aqui com ele Mas de boa Pessoal Como eu disse já Então as minhas redes sociais Estão na descrição Um grande beijo pessoal Até a próxima E Tchau Fui Tchau 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 Tchau